Hoje nós estamos de partida para Cape Breton Hoje é um dia muito esperado pela família Costa A gente está planejando essa viagem desde o ano passado, a gente queria conhecer muito lá e agora nós estamos indo, hoje é quinta-feira, 9h26 Era para a gente ter sete, seis horas da manhã, só que você não voltou da viagem Quando eu, é ele né gente, voltando da viagem com uma zica aí e a gente ficou meio gripadinho Aí já está bom Eu acho que não tem nada a ver comigo Uau amor, foi só você chega e a gente ficou gripado, foi esquisito A gente ganha tipo um loop, lá tem uma das estradas mais bonitas do Canadá Eu vou colocar o nome aí que vocês virem E a gente vai fazer, hoje a gente vai chegar, vai chegar mais tarde, é seis horas daqui né amor É de seis a sete horas daqui, então a gente vai chegar mais tarde Aí a gente vai ficar lá no Corish, comendo uma vilinha lá perto Que é muito legal Muito legal, nossa, muito bom Somos cabintas e sauna É bem legal o lugar E a gente vai ficar lá hoje, de boa né, descansando E amanhã eu divido a viagem em dois lados né Amanhã a gente vai fazer o lado A, depois a gente vai fazer o lado B E domingo a gente fica um pouco no Corish e depois a gente flora né amor Isso Isso é muito bacana Vai demorar tá, então você trate de dormir Sem latinha Paramos aqui um pouquinho na estrada Já vou te pegar uma meia gente, meu pé tá muito gelado por causa do ar E tem que ficar por causa de paçoca né Aí a gente parou aqui O paçoquinha tá tomando uma água né filho O paçoca vai tomar a aguinha dele Fazer um xixizinho né filho Esperar papai Tamo aqui ó O paçoca se derrama sobre mim Meu amor não falha Pois tu és o mesmo pra sempre Não há sombras do que um dia já foi Só certeza do que ainda virá De tudo que um dia alguém sonhou Infinitamente mais De tudo que um dia alguém sonhou Infinitamente mais De tudo que o homem já pensou Infinitamente mais Se eu olho pro céu Eu vejo uma casa O teu amor pagou Um alto preço Três dias de pé no alto Três dias de pé De três dias de pé pro alto Dormir de boa no espaço Curtir um sol Um mar Uma piscina Puxa que piscina a gente não tem A gente improvisa é na rima Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha essa menina Ela rima tão lento Que o trem até descarrilha Mas aqui a gente vai rimando Porque isso é minha vida O paçoca tá dormindo O paçoca tá dormindo E você tá aí se iludindo Será o meu querido Cantora de rap Eu nunca fui Mas batalhar com você É a luta É a luta mais fácil Que eu já vi E aí Tamo de volta Chegamos Graças a Deus São os salvos Já tamo aqui na nossa cabine Bruno já foi tomar banho Olha que legal É bem da hora É Vou mostrar pra vocês Então essa é a cabine É Tem várias cabinezinhas ali Vou mostrar diferente Ali é um Tipo como se fosse uma cozinhazinha Com barbecue Ali você Lá embaixo você aluga caiaque E esse é o lago que a gente tem a vista pra ele A gente tem essa rede aqui privada Isso aqui Como se fosse o nosso backyard Aqui essa é a cabine É muito legal É tipo um quarto só Tem dois Como se fosse um lugarzinho Pra alguma pessoa dormir em cima Mas é bem da hora O banheiro fica ali em cima Vou mostrar pra vocês Tem uma sauna que fica ali do lado Mas é sensacional Gente Privada Bem localizada Aqui em Cap Breton E bem da hora Curti demais Aqui tem um caminhozinho Que dá pra trás da cabine Aí tem os banheiros ali Banheiro feminino e masculino E aí tem as lixeiras Bruna já foi lá Diz que é limpíssimo Organizado Cheiroso É Bem da hora Aí que legal Ali ó Ali a sauninha Que você tem acesso a ela Muito da hora também A gente vai lá com certeza Aqui tem mais dois cabines Vamos lá só Ali é tipo a cozinhazinha Que a gente tem A gente pode usar pra tomar café E fazer as coisas que a gente quer A gente escolheu Assim um negócio bem natural Bem legal Do jeito que a gente gosta mesmo Aqui tem outras cabanas Aí aqui É a área de A área de café da manhã Você mesmo prepara as suas coisas Tem geladeira Deixa eu até colocar uma carne ali Tudo certinho Aqui a área de aluguel de caiaque Onde você faz o check-in E ali embaixo é o lago Muito da hora Make você grip your sheets With your fingertips Last bottle of Jack We split a fifth Just talking about life Going sip for sip Yeah, you You know you love to fight And I say S*** I don't mean But I'm still gonna wake up Wanting you and me I know that last night We let the liquor talk I can't remember everything we said But we said it all You told me that you wish I was somebody you never met But baby, baby Something's telling me this ain't over yet E aí, amor Chegamos Chegamos E já viemos turistar Isso, a gente veio numa vilazinha aqui perto, né? Que é na Marinha Como é que chama mesmo? Badak? Badak Os nomes aqui é tudo indígena Interessante isso Isso é Como que fala se é isso? Badak É badak Badak Lá o nome tá bem longe Mas a vilinha é muito legal Tem um farolzinho ali Muito lindo Muito lindo Aqui é maravilhoso Que lugar bonito, viu, véi? Que lugar bonito É o sol Boa, e aí? O que você tá achando aqui? Nossa, tá amando Olha o restaurante que a gente tá comendo É aquele ali E essa aqui é a vista dele, véi Vamos lá, amor Andando Nós perguntamos à mulher Como que chegava lá na Naquela Lighthouse lá Aí a mulher falou que tem que ir nadando De caiaque Eu falei, ah, tá, obrigado, dona É, a mulher falou que tem que ir nada Gente, eu tô impressionada com a beleza desse lugar Parece mentira Olha aí E aí, irmão Vamos aqui no restaurante que o Bruno escolheu Que ela fez o Itinerário na viagem toda essa vez Deixei pra ela Tá legal O restaurante parece ser bacana Tem um Eu pedi um Um Shedibow Local greens Quinoa Veggies And chicken Parece bom E aí, amor Muito bom Gostoso? O que você pediu? Explique aí O de linguinho Ah, é Você já falou Eu já era Estava com tanta fome Que minha salada já Pediu uma salada De quinoa Com coisas gostosas Normalmente Aqui as coisas Nunca demoram Mas eu já Mostrando que sou Quer namorar Fui demorar Porque ele estava cheio É Bom dia, gente Acordamos O Serão já foi correr Eu fiquei dormindo É lógico Quando ele foi correr E aí a gente Ele chegou Eu vim preparar Nossa Mesinha de café Agora a gente Acordou Vamos tomar Um cafezinho Aqui nesse lugar Delícia Ai, gente Tô com vontade de ter um espaço Assim Na minha casa Depois que eu vim morar No Canadá Assim Como eu Amo os momentos Outside Como assim A gente fica Tanto tempo Dentro de casa E é tão bom E é tão bom Ficar aqui Só E brincar Mas quando tem A natureza Perto, né É maravilhoso Então a gente A gente tá aqui De boinha Já fiz o café Tô fazendo O ferol E vamos tomar Nosso cafezinho Se arrumar E partir o trilha Bom dia, pessoal Sali aqui Pra dar Uma corridinha São Seis e Quarenta Cinco Uma explorada Aqui Perto Perto Vamos lá. E o medo de ter um bússete aí. Desce até mais rápido. Nossa mesinha de café da manhã que eu fiz pra gente. Tem salame, queijo, bolo, croissant, uma florzinha, uma coquinha, né? É final de semana? Pode, viagem. E aqui o ovinho de cerol. Já tá quase pronto, tá cá. Ui, fazendo aqui. E é isso, gente. Agora olha que lugar delícia. A soquinha tá aqui. Dá oi, filho. Ei! E aqui? Tem bolinho do Costco. Tem bolinho do Costco. Gente, vou filmar a cabana aqui pra vocês. A gente não tinha filmado ainda, né? Se eu conseguir. Abre essa porta. Peraí. Ai, foi. Repara, porque já tá meio bagunçado. Mas aqui é a cabaninha. Tem uma mesinha aqui. Aí tem a cama maravilhosa. Muito confortável essa cama. Aqui tem um espacinho. Tem até um violãozinho. Sistema de som. Acender a luz. E tem essa escada aqui, olha. Que aqui em cima. Só que a gente tá bem manzado. Porque a gente colocou a nossa bolsa. Tem uma outra caminha. O colchão ali. Edredom. Travesseiro. É bom pra quando vem com criança, né? Pra elas ficarem confortávelzinhas aqui. Ou até mais pessoas. Mas é muito bonitinho, gente. Eu amei. A única coisa que eu não amei tanto. Que não tem sistema de ar. Só tem sistema de aquecimento. Que foi o único ponto negativo. Mas tirando isso, perfeito. Assim, muito privado, né? Gente, e uma coisa que aconteceu. Foi que a previsão pra cá tava super incerta. Todo dia a previsão estava mudando. Então, o que que eu fiz? Falei, vou levar umas blusinhas de manga. Porém, tipo, mais fresquinhas. Como a gente vai fazer trilha e tal. Mas está muito quente. Muito quente. Acho que tá estilo Brasil, velho. De calor. Eu sinto ali fora. Ficou batendo um sol na minha perna. Minha perna bronzeou. E eu tô ferrada. Porque... Eu não gosto de fazer trilha de manga curta. Porque eu sempre baixo... Bato o braço. Essas coisas também por causa de mosquito. Mas tá muito quente. Então, o que que eu vou arrumar? Não sei. Sinto calor. Mas poderia ter feito uma mala bem mais fresquinha. Ok, pra vocês verem. Até que essa aqui é manga de calor. Mas coroa pedindo esse material pra fazer trilha não é bom. Mas assim, ó. Aqui, ó. Moletão, moletão. Ai, Bruna. Moletão, moletão. Calça comprida. Pelo menos trouxe uns shortinhos fresquinhos. Que eu irei vestir com certeza. Eu trouxe uma blusinha que eu comprei da Shea. Cadê? Que é bem confortávelzinha, sabe? Então, acho que ela vai ser boa pra trilha. Mas é de manga comprida. Ai, mas ok, né, gente? Tô aqui escolhendo minha roupa. E vou pegar... Eu gosto dessa daqui também, que ela é de manga comprida. Mas ela é bem fresquinha. Essa aqui, ó. E preta ainda, tá? Preta pra ficar melhor ainda. Ela é preta. Eu vou vestir essa. E... É isso. Peguei minha roupa. Toalhinha já tá ali embaixo. O banheiro é do lado de fora. Ai, a gente já leva as coisas pra eu tomar banho. Pessoal, nós tomamos café lá em cima, né? Olha lá. Olha que lugarzinho bacana pra tomar um cafezinho também. Meu pôr de sol, tomou um vinho. Olha. A loja de caiaque tá ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Tô aqui lavando... As coisas do café. Cara, pessoal aqui muito simpático. É um... Tem um dono, né? Ele é o principal aqui. O cara que cuida da propriedade e tudo. O cara muito bacana. Tá amando, cara. É uma dúvida incrível. Porque dá vontade de você ficar aqui o dia inteiro. Sacou? Porque aqui é muito lindo. Muito tranquilo. Tem um lago gigante. Tem muita coisa pra fazer. Tem... Dá pra passear com o Paçoca. Dá pra divertir aqui. Ficar ali sentado. Tomar café. Comendo o dia inteiro. Mas... É gigante. Cape Breton é gigante. Então... Tipo, as rodovias são muito legais. Não a gente não pode ficar aqui, né? É... A gente ficou... Na verdade, a gente veio... Na quinta. Então a gente perdeu praticamente ontem o dia inteiro, né? Por causa da viagem. É... Então a gente tem hoje e amanhã. Dois dias pra aproveitar. Então hoje a gente vai fazer um lado. Da... Da península aqui, né? E... E amanhã a gente vai fazer o outro lado. É... Mas hoje a gente tomou um cafezinho ali. Descansamos bastante. Comendo. Conversamos. Deu pra dar uma... Uma espairada bacana. É... Agora pegar o carro. Começar a dirigir. E... Ver o que a gente... Consegue ver de bacana. Parece que a Bruna separou duas... Dribinhas pequenas pra gente fazer. Cada uma de três quilômetros. Mas são... São bonitas lá. E aí... A gente tá... A gente tá... Comprou um slim pra paçoca. Aqueles negócinhos de carregar ele. Porque com certeza... Tá muito quente. Muito quente. É... Verão realmente começou. Viu, gente? Verão realmente... Começou. Começou assim. Fervendo. Porque ontem eu falava que você viu. O ar-condicionado do carro tava torando a viagem inteira. E tava quente. Quente, quente mesmo. Passou aquele... Como ele... Ele sente muito calor, né? Ele é pequenininho. E compacto. Aí a gente... Deixa ele andar um pouquinho. Quando ele cansa. Coloca ele no slim. E aí anda com ele. Pra gente conseguir divertir, né? Tivemos que arrumar essa... Essa... Esses troços. Porque... Senão ele cansa. E aí acabou. Tem que tá carregando ele. Que ele... E deita, entendeu? Deita não foi. Fica lá. E é perigoso também, entendeu? Ele... Aquecer. Chama burnout. É... Mas... Nossa, que dia lindo, viu? Tem que ver. Segundo verão que a gente... É... Faz isso numa data assim, junho. E... Nossa! Muita sorte de não tá chovendo. Tava chovendo aqui dois dias atrás. O pessoal fala. A semana inteira choveu. E graças a Deus. Nesse ano de semana que a gente veio. Parou de chover. De parar de chover. Acho que a gente devia ter... Assim... É lógico que... É... Mais grana. Mas eu acho que pra aproveitar mais tranquila. Aproveitar aqui também. O lugar que a gente vai ficar. Né? Acho que tinha que ter sido... Mais um dia. Tipo... Tinha que ter saído de lá na quarta. Sabe? Mais uma noite. Saído de lá na quarta. Chegado aqui. E aí a quinta-feira ontem. A gente passava aqui descansando. Fazendo as coisas ao redor do camping aqui. Fazendo caiaque. Divertindo aqui. E aí os outros dias. Aí um dia... Um dia a gente irá fazer um lado da ilha. Ó, da península. E o outro dia... Cara, as rodovias aqui são gigantes. É coisa de louco, velho. É uma coisa interessante. Os nomes aqui. É... É muito indígena das cidades. A gente conheceu a cidadezinha ontem. Que vocês viram. A gente foi jantar lá. Chama Badek. Badek. É... Assim, Bruna gostou. É... Eu achei... Tipo assim, é lugar turístico, né gente? Eu achei a comida boa. Acho que tinha uma rota de 0 a 10. Eu vou dar 7,5. 8. Estava gostoso. Realmente os legumes fresquinhos. Eu fiz uma salada grega que eles falaram lá. É... Com frango. Estava gostoso. Podia ser um pouquinho maior. É... Mas assim... Com chip e tudo. Não ficou... Não ficou... Longe do preço que eu imaginava, não. Tipo... 100 dólares. É... A gente criou sobremesa. A Bruna tomou drink. Dois... Dois refrigerantes. O prato de Bruna foi um prato mais caro. Então assim... Ok. Mas... É... E a vista do restaurante também era muito legal. Mas eu daria uma nota... Tipo... De 0 a 10. Eu daria entre 7,5 e 8. Talvez 7,5. Pra ser mais justo. Porque... Eu gosto de pagar. Eu não tenho problema em pagar, não. Mas... Quando eu gosto... Eu pago. Mas... Tipo assim... Quando eu saio feliz, eu tô tudo boa. Ontem eu saí, tipo assim... Sei lá... 75% satisfeito. Acho que o prato poderia ser maior. A sobremesa tava muito boa. Mas o Bruno falou que o prato dela tava delicioso. Talvez eu não dê sorte no meu, né? Mas é isso. Agora vamos lá curtir o dia. Agora pessoal, vamos embora, né amor? Bora! Pronto pra trilhar o look da blogueira. Mostra aí, ó. Tênis de trilheira. Nossa, minha amém. Sua homenagem. Diz ela que é a amém. Ela tem minha homenagem. Tem um C ali, olha lá. Ó, óculosinho combinando com o tênis. É isso aí, ó. Paçoquinha, tá pronto? Colcinha que as canadenses usam. É. Vamos lá então, né? Fazer a primeira grande aventura do passeio. Agora que eu vi, olha, o nosso chalet tem nome. É uma cabine. Octopus. 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 Sua imitação. Vamos lá, tem uns negócios aí. Vamos lá. Moça, eu tinha percebido. Não, agora que eu vi. Nem ali em cima que tem um octopus. Oh, não! Então vamos lá, pessoal. Agora a gente tá indo pro nosso primeiro... Na verdade aqui chama o loop, né? É. Chama Cabot Trail. Que é a... Que é a estrada, né? É o provincial park aqui. Não, não é o provincial park. É uma estrada. É a estrada, é. E aí ela tem vários pontos de observações e tem as trilhas também. Agora a gente vai dirigir... Aí a gente dividiu ela em dois lados. A gente vai fazer um lado hoje e um lado amanhã. Então a gente vai dirigir agora até o primeiro ponto, que é... Eu não sei falar, certo? Aignish. 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 É. Que é uma praia. E a gente vai até ela agora, que vai ser nosso primeiro ponto de observação, né? Porque nessa estrada... Depois eu vou filmar o mapa pra vocês entenderem direitinho. Tem vários vilarejinhos, né? E vários pontos de observação. A estrada é uma montanha. É uma... É uma estrada no meio da montanha, né? Banhada pelo oceano, né? É. Então a gente vai até esse primeiro ponto de observação. Isso aí. Bom, vambora. E aí No way it was our last night No way it was the last night that we break up I see your taillights in the dust You call your mama, I call your bluff In the middle of the night, pull her right back up Yeah, my, my friends say let her go Your friends say what the hell I wouldn't trade your kind of love for nothing else Oh, baby, last night We lit the liquor top I can't remember everything we said